O informático em São Paulo mostra o super sistema que vai ajudar até quem não entende nada de computadores. Imagens do futuro em monitores de alta definição. Sem sair do lugar, a viagem de carro é pura realidade virtual. Mas o melhor é saber que comprar um computador está pesando cada vez menos no bolso. Em menos de um ano, os preços dos micros caíram pela metade. Os mais procurados custam entre 800 e 1.500 reais. Um kit multimídia que era vendido por 800 reais no ano passado, agora não passa de 300. Se você está pensando em comprar um micro, este é o mais rápido do mundo. Roda os programas e executa as tarefas em menos da metade do tempo dos computadores mais vendidos hoje. Custa 2 mil reais e vai estar nas lojas dentro de um mês e meio no máximo. A melhor impressora para uso doméstico já está à venda por 3 mil reais. Reconhece 16 milhões e meio de cores. Em menos de um minuto, o jato de tinta reproduz uma foto. Duas vezes mais veloz, o Windows 95, desenvolvido pelo maior fabricante de programas de computadores do mundo, chega para revolucionar. Com o super sistema, fica muito mais fácil usar o micro. Adeus a tradicional espera para acessar os programas. É ligar o computador e eles aparecem na tela imediatamente. Dá para fazer planilha de custos, ouvir música, escrever um texto, agendar compromissos, tudo ao mesmo tempo. Você pode trabalhar na mesma tela com 4 programas de uma só vez. A indústria da informática anuncia um recorde. Vai vender mais de um milhão de computadores no Brasil até o fim do ano. Boa noite. Boa noite. Assista agora, a próxima vítima. Classificação, 14 anos. Jornal Nacional. Oferecimento, Sadia. Presunto de Peru, Califórnia. É da Sadia. É do Peru. Globo e você. Tudo a ver. Futebol 95. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Com a fortaleza de um furacão Você vai tomando conta do meu coração, baby Baby, baby, baby Com o sangue frio de um torturador Eu planejo passo a passo Atacar seu amor, baby Ah, baby Do meu esconderijo no milésimo andar Estreio noite e dia, sua vida secreta O frio de São Paulo me faz transpirar Sou vítima 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 Da sua janela Invenciada esimerkta Vítima